O município de Apiúna, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, recebeu um sistema próprio de abastecimento de água. Foram investidos R$ 8 milhões. O novo sistema dará mais autonomia ao município. Uma rede de captação foi instalada no Rio Neise e direciona a água para a estação de tratamento, que direciona a distribuição aos bairros da cidade. Antes, a Kazan tinha dificuldade de atender os principais bairros de Apiúna. Apiúna recebia água de Rio do Sul e Ascurra, nesse chamado sistema integrado. Mas, obviamente, como era a chamada ponta de linha, ela recebia água por último. Então, ela tinha problemas, inclusive, de invasão e distribuição. Agora, com esse reservatório de geração própria, ela fica autônoma. E, obviamente, ela vai atender uma população de 10 mil pessoas, 6 mil pessoas. E continua os investimentos da Kazan. Nós temos um reservatório de água aqui, que é um investimento, inclusive, contemporâneo, moderno. E com esse reservatório, a gente vai aumentar agora a rede de água para distribuir. Logo, logo, nós vamos estar chegando em toda a população com autonomia em Ascurra. Com o novo sistema, a população deve ficar mais tranquila, já que a projeção é de abastecimento seguro, pelo menos, até os próximos 10 anos. Agora, as constantes faltas d'água não devem mais ocorrer. Compromisso do governo do estado, junto com a empresa, prestador de serviços Kazan, conseguiu trazer qualidade de vida, saúde para os apiunenses. Mas não só ter uma estação de tratamento, que vai fazer 30 litros por segundo de água tratada, mas também um reservatório de 300 mil litros, que vai conseguir levar nas partes altas do município de Apiuna, que a topografia, o relevo, é de muitas montanhas, muitos morros. Com essa nova adutora, com esse reservatório, vai funcionar muito melhor o abastecimento de água e com qualidade. O governador Jorginho Mello participou da cerimônia de inauguração. Ele falou da importância da Kazan para os municípios do estado. É básico. Água, energia, saúde, educação. Isso é obrigação de qualquer governo, independente de que for seja ele, tem que atender. E nós estamos entregando essa obra, que é um espetáculo, que vai servir com excelência, com qualidade, o município de Apiuna. O governador falou ainda sobre os trabalhos de desassoriamento dos rios na região do Vale, que devem ser iniciados no primeiro semestre deste ano. Nós vamos fazer o que não fizeram há 40 anos. Nós vamos fazer. Chega de conversa mole, estamos preparados para isso. Está tudo ajeitado, está tudo fazendo as pesquisas das empresas que nós vamos contratar para vir para cá, para começar a dragar, de limpar rio, desassoriar, fazer as laterais do rio com cimento e com tela, para que não venha mais terra para dentro e vegetação. Enfim, vamos procurar fazer um serviço que vá proporcionar a quem está estabelecido, quem mora, quem tem uma empresa, que ele tenha desejo e felicidade e alegria de ficar. Ele não pode querer ir embora. Tem jeito alto vale do vale, querendo ir embora para outro lugar. E eu tenho dito, nós vamos fazer a nossa parte. Sem espichar a conversa, sem demagogia, sem conversa mole, nós vamos iniciar antes da metade do ano, se Deus quiser.